Fala galera, aqui é o Bottoms, aqui em Lash, e aí galera, e hoje a gente vai abrir aqui uns baús do Bank, tá, pra gente pegar mais motores, porque eu quero completar o girador, pra gente pular na torre de vigia, só que eu preciso da habilidade de pilotar a moto, e eu tô aqui galera com 5 habilidades, tá, e hoje a gente vai tentar abrir essas 5 habilidades aqui, pra ver que, quem sabe, venha a de pilotar a moto, tá, então sai novo no canal galera, se inscreva, já vai deixando aquele like, e vamos aqui galera, pra primeira, e torcer pra ver de pilotar a moto, espero que venha de pilotar a moto, vem, vem, pilotar a moto, ah, não veio pilotar a moto, ó, mais uma, mais uma, tô sentindo que vai vir, vai, vem, vem, pilotar a moto, pilotar a moto, pilotar a moto, por favor, ah, e veio aí pilotar a moto, galera, muito bom, agora a gente já pode levar o girador lá, lá pra levar o girador lá pra torre de vigia, e liberar a área de cima, tá, a gente vai tá fazendo isso, e vou continuar aqui aprendendo, e vamos ver o que que vai vir aqui de bom aqui, que vai vir de bom, vem, beleza, e vamos ver o outro aqui, vamos ver o outro aqui, que que resta aqui pra nós, vem, 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 beleza, e... Vem, vem, mais, 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 beleza, galera, então tô aqui galera, com o bilhete verde e amarelo, tá, porque os vermelhos faltam uns dois, eu não vou pegar agora, e acho que só esse aqui já vai me dar um motor, tá, preciso apenas de um motor, pra tá completando o girador, tá, então já vamos matar esse aqui, beleza, esse aqui já era, perdeu a cabecinha, e vamos, vamos, vamos matar esse aqui também, E aí, zumbi, vai morrer, filho, já não sou, mas dê um pulão na parede ali, que você tá louco, né, então vamos pegar aqui, aqui que você vê uns lixinhos bons, né, vê uns lixinhos bons, é ótimo, né, beleza, mais bilhetinho aí pra nós, tá de boa, e vamos matar esse aqui também, vai morrer, filho, vai morrer, ó, esqueci de abaixar, filho, ele já foi direto atacar o outro, e não abaixou, né, vamos matar esse aqui também, Morre, já era, perdeu a cabeça, né, e vamos pegar aqui, que vai vir de boa, né, ô, rapaz, e lembra que eu já tenho bilhete lá também, assim que eu conseguir os outros dois bilhetes vermelhos, quando eu lembro se é dois ou se é um, eu já posso abrir os três de novo, né, porque eu já tenho mais de vinte bilhetes vermelhos, amarelos, ó, eu confundo as cores, eu tenho mais de vinte bilhetes verdes e mais de vinte e cinco amarelos, pra abrir tudo, ó, e já veio aqui de cara o motor que eu preciso, tá, então vamos pegar aqui, Ih, vamos pegar você, 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 e tá de boa, né, vamos ver aqui no amarelo o que que vem, que vai vir coisa de boa, mas vai ter um bom, no amarelo que vem é mais motor aí pra nós, que o motor nesse início é meio difícil de conseguir, ó, e agora tem o tanque, né, já tem o tanque, nosso segundo tanque aí, mais uma modificação de arma aqui, que repetida, sacanagem, tá, eu vou lá em cima, galera, guardar esse negócio, e descer pra pegar o resto, logicamente, né. Então, galera, tô com esses itens aqui, já vou levar pra minha base, lembrando que eu tô deixando itens aqui, né, já tô deixando armas aqui, roupas, a gente tá invadindo o bunker aqui, novamente, de novo, pegando os itens aqui, o bilhetinho aqui, ó, eu tenho vinte e oito vermelhos, vinte e nove amarelos, trinta e dois verdes, né, então quando o bunker iniciar novamente, já consegui dois vermelhos, a gente abre novamente, consegue mais itens, mais arma, e é assim que a gente vai juntando armas, roupas, armaduras e tudo mais, então partiu lá pra nossa base, montar o gerador, a gente vai levar lá na torre de vigia, e eu conto com o seu like. Galera, já estamos aqui na minha base, já guardei os itens que eu tava no bunker, e aqui tá o gerador, né, ele só falta aqui os cinco motores que eu acabei de completar, e vamos aqui, ó, completar o gerador, né, agora vamos levar ele lá pra nossa moto, vamos dar aquela volta aqui. Estamos chegando aqui, essa mulher é muito forte, e já vamos colocar aqui na nossa motoca, beleza, e vamos pôr aqui, galera, gasolina, né, né, pôr essa gasolina aqui, e vamos pôr você aí, de boa, galera, e falta eu pegar um pé de cabra, que a gente vai precisar lá, galera, na torre de vigia, pra tá liberando ela, tô aqui com comida, arma também, que vai ter zumbi, tá, eu não lembro se lá tem muitos, mas eu sei que tem zumbis. O pé de cabra, galera, eu não tenho nenhum agora, então vou ter que craftar ele, é bom que é pouco, né, ferro e couro. Então, galera, vamos dar a primeira volta na moto, aí depois que a gente criou ela nessa conta, né, primeira voltinha, maravilha! E, galera, você pode ver aqui que minha energia, ele tá pouca, e eu tô com champanhe aqui, ó, que a gente vai usar e recuperar a nossa energia, beleza, e vamos aqui, galera, na torre de vigia. Vamos correndo pra poupar gasolina, porque gasolina no começo é difícil, tá, e agora, galera, com a moto vai ser mais fácil, já que agora eu vou ter quatro locais liberados, né, vamos liberar o carvalho, começar a farmar muito carvalho, pra gente começar a fazer as nossas paredes level 3, pra gente começar a fazer vazão mais freneticamente nessa conta, e agora o jogo começa mais freneticamente, tudo freneticamente. Sem falar que agora nas farmadas, com quatro locais a mais na moto, vai ser melhor pra me trazer os itens pra base, e sem falar que com a gasolina, quando a minha energia acabar, eu posso usar a gasolina pra tá locomovendo, e o champanhe deu vontade dela pra fazer xixi, né, e tá aí. E, galera, eu trouxe uma cedinha de ferro aqui também, porque vamos ter árvore de carvalho aqui pra tá destruindo, tá? O pé de carvalho vai ser necessário aqui, ó, pra quebrar aqui, e vamos ter muitos zumbis, eu espero que essa arma aqui seja suficiente, tá, pra gente tá matando muitos zumbis, e agora eu tô na dúvida, tá, se vai ser suficiente ou não, tá? Ó, é muitos zumbis, acho que eu tô achando que eu tinha que ter trago a arma, viu, sério mesmo, eu acho que eu tinha que ter trago uma glockzinha aqui, pelo menos. Vamos dar a volta aqui, ó, isso aqui tá parecendo, galera, o Bank B, tá, quando você abre o Bank B e vem uma rinca, caraca, é muito grandão! Eu não lembrava que tinha esses grandão tudo aqui não, hein, eu tô ferrado aqui, hein, agora, será que eu vou ter que voltar na minha base pra pegar arma pra pôr aqui, véi? Então, vamos tentar aqui destruir ele, destruir esse matar, caraca, uma porrada desse tudo, já regaça, véi, você tá louco! Olha só, só sobrou grandão aqui, ó, então, galera, se vir aqui, eu recomendo vir com arma, tá? Eu não vou conseguir matar eles aqui, que sacanagem, sacanagem mesmo. Deixa eu sair daqui, ó, deixa eu ver se no meu, nas minhas mensagens tem alguma glockzinha que a gente já pega e já estressalha aí, ó, pra você ver, já deram muita porrada na minha roupa, né, por isso que é bom, galera, sempre guardar umas armas aqui, ó, a glockzinha aqui, ó, que você sempre pode precisar, e ela vai tá ali na mão, tá? Então, vamos entrar aqui de novo, e dar tiro até falar, chega nesses bichos. Agora, vamos balaiar esses bichos tudo, filha, são os bichos feios, véi, não vou deixar eles não dar muita porrada aqui, não, porque eu gastei muita cenoura, hein, ó, e tem muita árvore também, galera, por isso que eu trouxe, tem uma machadinha normal ali, mas eu tô achando que eu trouxe pouca aí, podia entrar com mais, hein, eu trouxe só uma machadinha, a gente aproveitar e pegar as madeiras daqui, mas tá de boa. Aí, um ali já foi. Opa, opa, não, mas vocês tão me dando as porradas, que bicho safado, eles tão correndo muito esses bichos, véi, cê tá louco. Aí, matamos ali. Morre também, opa, 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 vai morrer. Beleza, já era, já era nada, né, eles tão vivos aí, eles ficam entrando na frente do outro, véi, e eu tô tomando porrada, hein. Aí, mas com a Glock aqui, vai ser de boa. Caraca, vai ser quase a Glock toda, hein. Cê tá doido. Ó, ainda tem três ainda. Ó, escorre pra... escorre, escorre muito engraçado esses zumbis, véi. Cê tá louco. Beleza, agora falta dois. Eu vou gastar essa Glock toda aqui. Matamos, hein. Vamos ver o que eles droparam de bom aqui pra nós. Beleza. Até ficou um tanto de corpo aqui. Pelo menos droparam o negocinho, né, véi. Aí, ó, já tem mais xizinho aí, xizinho. Beleza, beleza, tem mais um ali. Vamos colocar o gerador ali na antena, galera, e depois a gente vai pegar essas árvores aqui, ó. Tem mais um xizinho pro lado de cá. Beleza, né. E, tranquilão, tranquilão, acabou aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o gerador. Beleza, recebeu o gerador. Aí, vamos levar pra lá. Então, galera, esse gerador vai ligar essa torre pra tá liberando a parte de cima, né. É um lugarzinho bonito aqui, ó. Vai, coloca aí. Ó, já ligou. Ó, caraca, ligou e já veio mais zumbi, véi. Olha isso. Olha isso. Eu não lembrava dessa parte não, véi. Eu vou morrer aqui, véi. Me prenderam. Me prenderam. Vou morrer. Eles me prenderam ali, véi. Que bicho safado. Eu não lembro. Então, a gente vai ter que fazer duas Glock pra cá, tá? Mas isso vai ficar assim, não. Eu vou voltar lá e a gente vai matar aqui zumbis chatos. Fiquei nervoso, galera. Agora eu vou com a metralhadora, tá? Peguei aqui mais machadinha normal pra gente derrubar aqui lá. Porque é que esse bicho é muito safado, véi. Vamos pegar nossa motoca aí. Sobe aí. Que a gente vai lá matar eles. Porque eles não vão ficar assim, não, véi. Então, galera, já deu até um barulho aqui, ó. Já liberou a área de cima, ó. Já liberou as duas florestas congeladas, né. Liberou as duas florestas aqui. E mais uma casa de um boot. Que depois a gente vai invadir, tá? Só que lá agora eu vou recuperar a minha honra. É que esse bicho lá é a minha vacalhar, tá? E eu vou... Então, viá, fica de, galera. Leve duas glock. Porque vai aparecer zumbi no começo e no fim. Então, leve uma roupa normal. Leve comida. Leve duas glock, tá? Leve aí machadinha normal. Machadinha de ferro pra pegar o carvalho. E leve o pé de cabra pra você abrir aquela porta. Aqui, ó. Já tô tomando porrada. Já tô tomando porrada. Isso não vai ficar assim, não. Vou matar tudo. Isso aqui que eu tô fazendo, galera. Não precisava te fazer, não, tá? Eu tô fazendo aqui só por questão de honra, velho. Porque eles vão ver, velho. Vai morrer tudo. Caraca, eles estão me dando porrada. É muito zumbi, velho. É muito zumbi. Você tá louco, velho. Até com a metalhadora aqui tá difícil de matar eles, velho. Ó que renca, velho. Que renca louca. Vai morrer tudo, filho. Caraca, velho. Daqui a pouco a minha energia acaba. E esses bichos não morrer, velho. Vai morrer. Aê, aê. Vai ficar só esses dois. Vai morrer. Caraca, vai. Vai me metranca toda aqui, ó. É isso, velho. Ó, ó. Tem que atirar. Nossa, tá falhando demais, velho. Tá falhando muito, velho. Me metranca tá falhando muito, né? Ela não tá modificada. Ela tá falhando. Caraca, eu vou ter que pegar mais arma lá no meu corpo. Vou dar a volta aqui, ó. Pra gente conseguir pegar arma lá no corpo, ó. No meu corpo. E ficou um tanto de x, hein, pra trás, hein. Só espero que eles não deem a volta pra esse lado de cá. O meu corpo aqui, eu sei que tem arma ainda. Ó, ficou um zumbi aqui, velho. Caraca, velho. Que zumbi tá preso? Pode ser com esse aqui mesmo, hein. Morre, zumbi. O zumbi ficou preso ali que viagem, velho. Você tá louco. Beleza. Ó, e eles droparam muitos itens, hein. Já vou pegar e vou pegar os itens que eles droparam, os outros droparam aqui. Passei a limpa. Deixa eu voltar essa roupa aqui que tá acabando. Até a roupa militar tá acabando. Então não pode ficar com a roupa militar mesmo. Até a roupa militar tá acabando. Deixa eu já colocar uns itens aqui na moto aqui, ó. Beleza. Agora vamos formar as árvores, tá, galera? Vou pôr a machadinha normal na frente e a de ferro pra trás. Porque se eu colocar a machadinha de ferro primeiro, na hora que ele for nessa árvore aqui, ó, ele vai usar ela, né. Então sempre deixa a machadinha normal na frente e ele vai usar a de ferro somente nessa de cara. Então vamos esperar ele dar essa farmadinha aqui e vamos ver quantos que nós vamos conseguir. Galera, voltamos aqui. Pegamos tudo que tinha aqui, né. E acabou que eu usei somente, realmente, uma machadinha normal, tá. Então uma machadinha normal, galera. Uma machadinha de ferro, traga aí um pé de cabra, uma roupa, é comida e duas armas de fogo, tá. Ou coloque uma arma de fogo só, coloque o gerador aqui e mete o pé, né. Então tá aí o gerador na torre de vigia liberado aí pra nós. Pegamos aqui, ó, oito carvalhos, tá de boa. Mas agora com a liberação da floresta de carvalho, a gente vai farmar muitos carvalhos ali de boazera. Inclusive, galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou ter caçado um carvalho aqui, ó. Já vou aproveitar que eu tô... Vou dar um dirigir aqui, ó. Vou gastar essa machadinha de ferro aqui, porque aqui é longe, vou ter que voltar pra minha base e tal. Podia ter tetrago, já tetrago mais machadinha de ferro. Tá no truço, mas tá de boa. Então eu nem vou matar zumbi, só vou pegar esses carvalhos aqui, ó. E depois eu vou meter o pé pra ir embora daqui, hein. Depois eu volto aqui e farmo o trem direito, farmo o trem bonito. Galera, minha machadinha aqui de ferro vai quebrar agora. Vai quebrar agora. E já tem que ter outro loot aqui perto. Porque eu vou aproveitar e pegar e vou meter a pica pra ela pra base, hein. Então eu vou pôr isso daqui pra pôr aqui comida pra nós. Tá de boa. Isso aqui vem pra cá, como você. E vem cola, né. Agora tá de boa. A gente aí pensou aqui, não era farmar não. E de quebra ali pegamos 18 carvalhos. Então galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Agora com a torre de vigia, a gente vai poder farmar carvalho. Logicamente não igual aqui que eu fiz, né. A gente vai trazer os itens de boa, tá. Então se gostou, deixe seu like. Eu sou o Motos, te vejo no próximo.